E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Então eu faço homicídio, mas eu não vou ser vivo, mas eu sou criativo. Então eu falo que ele grita, eu falo que ele espreita. E essa que é a nossa diferença. Eu trago rima boa, não traga a inocência. Traga a inocência, mas eu mantenho a essência. Antes eu batei a minha mão na minha cabeça do que eu bateu uma continência. Por isso que agora você bateu foi em contingência. Não entendeu nada, pronto pro combate. É, ali embaixo tem bate-cabeça. E aqui em cima a cabeça do tubarão que bate no chão. Fazendo o que o meu compete, pra mim você é só moleque. Na verdade transforma em contegueira qualquer vinte e sirene ou ADCR. Tanto faz para mim, por isso agora mano eu te falo que você nunca é do show. E mano, assim, hoje eu deixo o teu corpo mais picotado do que a forra do teu flow. Tá tranquilo, minha cabeça bate no chão, isso é improviso. Deve ser porque todos meus pensamentos sempre tiveram raiz onde eu piso. É por isso que pra mim não tem problema. Agora sabe que eu faço esse laço, esse sou catarço. Eu tô nesse passo, você bate cabeça, eu bato em cabaço. Pode ser por isso mesmo, mas agora garanto que eu causo teu fim. Você bate em cabaço, eu sou garra com cabaço. Então hoje você não vai bater em mim. Você vai ter que entender, o cabaço aqui na frente é você. Você não tá compreendendo, foi meu, seu alienado. Nossa, tua cabeça tá lá no chão, consciência tá pesada. Porque você passou roubado. Eu passei roubado, eu bando do jurado. Você bate pico minha, você é o cara. Tirei a areia de onde não tem, eu tiro ideia de onde não tinha. E essa diferença sua é rimé feia. Eu sei porque ela todo mundo odeia. Você é o cara que eu vou contrair far. É o prova Juninho, você perdeu a alteia. Prova Juninho? Não, prova do Juninho. Pois você na verdade, meu mano, vai perder pra mim. Inteligente você nunca foi. Por isso que eu te monto, meu parceiro. Que hoje me tornei vale do fim. Aqui é como uma batalha. Você não compreende. Por isso que agora curte a lombra. Na verdade eu tô rimando. Você tá só me parafraseando. Você tá fazendo o clore das sombras. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulogadei. Então bora lá continuar com o vídeo. Ok. Quando chega a vez de outro MCs, cala a boca para crítica e aprenda a aplaudir. Aê, mano. Na hora, nós aplaudem. Mas, parceiro, você mata quando você é calde. Ganou o bagulhonte e já tá de palhaçada. Não passou um dia e já tá dando carteirada. Tô dando carteirada. Mas foi meu título que você veio jogar na lata. Se fosse parceiro, fazia um memo também. Estadual do Magrão. Ah, não, ele não tem nada. Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma. Dois estadual, sem nacional, não é porra nenhuma. E calma, calma que meu verso, eu nunca desperdiço. Esse ano nos deu, mas foda-se os picos. Não tô bem, simulamos, estamos. Não tenho porra nenhuma, pelo visto empatamos. Primeiramente, vai se foder. Foda-se que você vem pra tentar me bater. Deixa eu te falar. Sabe que eu sou saca e vou te bater. Você vai voltar pra casa. E aquilo pisa nunca mais. E justamente, abaixa a bola pra cacete. Terceiramente, é só na casa e é seu tapete. Entende que agora não é escola? Agora vai me explicar. Tá rimando cheio de lag na sua rima. Nós dava pra fazer o pau de ser pisar. Sabe o que eu fazia nasci? Não mandou mais rimar pra esse animal. Você quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola. Agora eu vou abaixar sua mora. Essa dança dele é puro drama. Já tá baixando, aproveita que você ajoelhou. Agachimada. Agachimada. Ateneiro tá suave. É o Jony invejoso. Vou provar que te matei. E você vai ser mentiroso. Mas eu ajoelhei. Eu fiz assim, porra. Geral viu? Esse papo de peneirasta seu. Você é uma papaputa que o pariu. O papo não sei que me refiam. Você sabe que nós é o trem. Olha aí nessas ideias que o médico de homem. Porque quem come com o de homem acaba dando tão bem. Eu não falei de cunhal. Você tá se comprometendo. A parte levanta. É o mestre do agachamento. Não desenrola. Põe o pé errado. Pega e rebola. Sabe o que você quer na vacilão? Esse mano só dá papo todo. Ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceiro? É o vivo e morto. Só que a diferença foi brincar, meu mano. Daqui eu tenho papo todo. É que é vivo e morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Tá aqui aí, tá ligado? Só que faltou disciplina. Só que sou eu que termino. Te falo. Morto e morto no rima. Essa aqui é a fita que eu vejo falar. Essas ideias no tempo que dizia. Cala sua boca com sua rima. Podem respeita quem faz a real poesia. Eu nunca ganhei porra nenhuma. Então vamos comparar essa geração. Daqui 10 anos eu vou falar pros meus filhos. Estadual, museu, coliseu, fui campeão. Vou falar também que já vendei há 5 anos. Fui campeão, meti uma mala. A neguiz que contou a história pro FIBA. Eu fui a rarrinha do tio Lala. Realmente, meu parceiro. Você não entende o que você tá falando aqui na trajetória. Ferranha do tio Lala da maior batalha do Brasil. Imagina, tá fazendo história. Eu vou fazer isso, olha assim. Por isso que agora você vai apanhar. Pode ter certeza que a Denise que tá na velha como uma pessoa de rimela. Venho pra matar. Tenho pra matar meu ano, você tá ligado que agora você tá aí outro universo. Como foi? Falei a verdade e doeu. Sabe o que ela pegou e faz espreme. Sou dois velhos. Como a Lela é vinte. Sem maldade você não anima. Pode ser mano, pode ser mina. Os que caem aqui é a porra da rima. Mata! Então eu vou chamar o caja pra fazer ser a filha. Sem lembrar do ataque. Por isso que esse cara aqui está rilha. Vou chamar pra ser a filha, mano. Essa daqui guia a disciplina. Porque você conhece o citado. Um esforço e obra-prima. Nossa senhora, que obra-prima. Sem maldade toda vez que você cola, você só repete suas rimas. Ela é a rainha do Tchulala. Isso aí já deu que entender. Rainha do Tchulala e rainha de mandar a prima de errada. Aí entra de com rima clichê. Mata! Fala com meu pecado, tudo bem, mamando. Por isso que agora eu na batida vou na fé. Só que quando eu fico aqui, mandando minha cima. Toda segunda, eu falo no bloco, vai cair no pé. Essa garganta é meu terceiro. Por isso que agora eu vou explicar. Eu não faço nada, conto o nome na segunda pra ver se não vai apanhar. Sem maldade meu mano, agora isso aí chega a ser triste. Segunda-feira já é hoje. Pena que o amanhã pra você já é algo que não existe. Por isso que eu falo que agora eu já tô em sangue. Na edição 300, você se fudeu. E aqui é 300 espartano. Espartano, tudo bem. Agora você tomou no cu. Espartano, dois ricos. Raul, ei. Só que a vida eu vou apertando por isso que agora eu mando mais o seu cantarinho. Se é espartano, três vezes eu enterrou. Apanha pra rainha, dá o tio lá, minha lurdinha. Nossa, não, não, não. Deus faz contra a roupa em sua rima. Que tirou mais grito na improvisação. Que pra cada metade tinha um prado. Vocês têm tudo. No pigão, tá suave, você vai tomar um pau. Porque o verso é fatal. Não tenho regional, estadual, nem nacional. Mas quem é o Rugão? Quem é o Rugão eu não sei. Só sei que não é você, você só engana. Porque se fosse o Rugão não tava na batalha. Você tava lá no fliperama. Ele é a cara de São Paulo. Isso daí geral entendeu? Você subiu com muita sede ao pote e perdeu seu. Tá suave, eu subi com sede porque o pote era meu. E agora você pede pro prado. Você tá vendo como isso aconteceu. Eu tava no fliperama. E agora você pede pro prado. E quando você me viu sair da maquininha. Eu sou um bom moleque maquinado. Eu sou um moleque maquinado. Demorou você na sujeita do homem. É porque o ronco da falco. Nunca foi maior do que o ronco da fome. Tu rebezica. Eu já te matei aqui na levata. Falei de falco. Porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada. O ronco da falco. Nunca foi maior do que o ronco da fome. Por isso que o cara que paga a moto. Antes da comida não é sujeito homem. Tá ligado que você perde. Nessa rima, quase em fideira. Antes de encher o tanque da falco. Não é um pico que a gente não é gelatina. Ah, tá ligado que o bagulho é. Oh, 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 oh. Ah, aí, aí. Olha pro minha geração. Você tá sem caô. Tá enchendo a geladeira com as rimas do salmadeiro. Oh, 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 oh Tá bom, cê tá ligado que agora você já vai voltar frustrado Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre com a cima do trado E agora você pede pra mim, porque com 70 centavos de toca Enche a geladeira quase madeira e você enche o papo com ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro, ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Não, cê tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar a sete quebradão Perante o do rap virou quebradinha Obrigado a todos que gostaram do vídeo, se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos, deixem nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou, rima, sou o HD aqui